Quem é que é? Acho que o reto é a energia para estudar. Não, não. Estava a ficar a estudar. Estava a ter que fazer um biflito. Tem que estar sempre a abanar a carola. O que é que és a dizer Odinho? Acho que não era capaz de estudar a ouvir. Ficava logo com uma dada cabem. Também não. Eu não consigo. Eu estou a fazer uma coisa, estou a fazer outra. Pois Odinho acho que sim. Para que serve a música? Para que serve? Para descontração Para que serve também a televisão? Para que serve os filmes? Para que? Acho que a música, em certa parte, é um modo de critica do mundo Um pouco para mais ou menos os tempos livres Espera aí, deixa-me ouvir o João, a música é a quê? Critica, em certa parte critica muito a sociedade, o modo de vida das pessoas Conforme a música, quase que a música critica Qual é? Há alguma música que critica mais a sociedade? Quarto cor Quarto cor O que é isso? São riffs rápidos e muitos barulhos Principalmente muito barulhos Não, mas eu até tenho lógica Porquê? Por que? Porque eles vão muito assim, as cenas como a poluição, a política, a miséria e outras coisas Sim, mas há outros tipos a fazerem música e a falarem disso também, não é? Pois Certo Ok, por isso mesmo é que eu digo que a música é uma crítica, em geral é uma crítica E não aches que uma crítica como essa sugere violência? Não Não? Eu acho que não, depende da maneira como é feito Está bem Muito barulho, muito barulho Não, no rap não é muito barulho Não estou a dizer que eu estou a dizer o hardcore, não é? Não é? A violência está na cabeça das pessoas Só Rodrigo, porquê que dizes que essa música gera violência? Como? Explica-me isso Por muito barulho, por... Não, não é? Ou não alterar a psicótese que não é muito barulho Perfeitamente Não, não é? 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 Eu acho que o hardcore ou o hard rock ou o heavy metal que incentiva a violência é isso? Não, eu acho que não Pela maneira de eles se manifestarem Acho que para mim isso não tem sentido nenhum Não Mas pronto, estou a dizer que tudo é tudo É verdade, muitas vezes nós somos levados a agir assim Por motivos e causas que só nós próprios é conhecermos O que é que leva uma pessoa a ser violenta num concerto, por exemplo? Um concerto, muitas vezes, é mais a segurança. Por exemplo, há certos concertos, eu já fui a concertos, em que a segurança foi a própria a causar a violência. Eu fui a um concerto que, durante o mês da segurança, lhe deram num rapaz de 13 anos. E porquê ele vai ter? Porque ele passou a votação, que era interdito, e só por causa disso foi o suficiente para formar um pequeno concerto. Mas achas que há música mais violenta que outra, ou não? Não, a música não é bem violenta. A música, para os outros, para a maior parte das pessoas que não gostam deste som, dizem que é violenta. Eu não acho a música violenta. Se você quiser usar violência numa música, pode usar... As letras das músicas dos grupos heavy não apelam a uma certa violência, não falam de violência. Há certas faixas que... Prontos, assim mais para aquele gringo core, não sei o quê, são faixas que falam muito de morte e... Sardanismo, essas coisas assim, apelam um bocado à violência. Mas há outras bandas que vão mais pelo romântico, falam de... amor. Mas qual é que vocês acham que é o objetivo fundamental da música de hoje em dia? Acho que é criticar. Eu acho que o objetivo da música devia ser transmitir uma mensagem. E acho que a música, por vezes, é provocante devido a essa mensagem. Por exemplo, às vezes há problemas em concertos e isso. Portanto, violência gera violência. E se uma música vai revolucionar qualquer coisa à letra, nem bem a música é a letra. Sim, mas há músicas que não geram violência e, no entanto, também transmitem alguma coisa. Qual é o objetivo geral da música? Como ele estava a falar no concerto e não sei o quê, e das letras, das músicas, e não sei o quê. Pronto, acho que isso tem muito a ver com o que sabe. Mas cada música transmite qualquer coisa. Tem que transmitir sempre qualquer coisa. Há muitas pessoas que causam violência e não sabem o que é que o músico está a dizer. Pois... É verdade. Eu acho que há tipos de músicas, géneros musicais, que têm mais a ver com a violência. Há outros que têm a ver só com o amor, não é? Eu não estou com música. É muito oposto. Como o águia que eu penso. Do ébio? Então? Porque acho que a música clássica ajuda a descontar uma pessoa. Uma pessoa vai um concerto. Mas também a música clássica é que é muito violenta. Comissão. É conforme o género que tu ouves o moço, ficas satisfeito, ficas... Divertido. Só fiz um Stravinsky e já potásse mais um músico. Começaram a ouvir moço e não consegui chegar ao fim. Mas é que o nível que eu estava a pensar era o tipo de música que cria modos. Por exemplo, como soube dizer os Zepras, os Metallics. As pessoas gostam muito de recorde. Os gajos que gostam de música pop e, sabe? A música clássica para mim, digamos, é um mundo à parte. É uma coisa diferente. É uma música clássica, é imortal. Não vizinho, um rapaz de 6 anos a dizer que é um músico clássico. Música clássica não é por modos. Mantenha-se. Toda a gente ouve a música clássica vem há não sei quantos anos atrás. E acho que não é por modos. Mas naquele tempo teve moda. O quê? Naquele tempo teve moda. Naquele tempo teve moda. Não é por moda não. Não vira outra coisa. Não é por moda não. Não vira outra coisa. Mas hoje esta emissão do Tocato lá vai ser feita à volta de uma conversa em vários tons. Então é assim, a música, os seus prazeres e as suas formas vão ser aqui usadas e abusadas para melhor percebermos as nossas diferenças e os nossos gostos. Seja rock ou seja fardo, seja rap ou Marco Paulo, aqui tudo é válido. Porque a música é assim mesmo. É a variedade da escolha dos sons. Quando todos estivemos tão perto do amor que julgávamos tão certo Foi um sonho mais que por mim passou Um céu de brancura se arrastou Junto do altar ali ficou Tu nem sabes bem quanto eu te quis Com outro vais ser mais feliz Aqui fiquei a recordar Música Isto é parte do universo da música. Bruno, isto é boa ou má música? Depende para as pessoas a que é dirigida Por exemplo, eu acho que isto para os jovens é capaz de ser um bocadinho má música. Por que? Não acho Depende dos jovens são porque aposto que na província E não só na província Sim, mas só na província Há muita gente que gosta e não diz que gosta É um tipo de música diferente, mas acho que pode tipo jovem normal que existe nas escolas Eu acho que esta música tenta a música de Marco Paulo Eu acho que é praticamente toda dirigida a um certo número de pessoas Que dão muita importância à mensagem que ele tenta transmitir É o amor, há a ligação de nós A realidade é que toda a gente diz que não gosta de Marco Paulo Mas é que ele continua a vender e não sabe onde é que ele vende É evidente E quando a gente deve ver jovens dizerem que não gostam e compro Daniel, olha, ela, tu, gostas de Marco Paulo? Eu gosto de Marco Paulo e não tenho motivo nenhum para dizer que não gosto Mas muitos dos meus amigos criticam-me por isso e dizem que eu sou, pronto, retrógrada e tudo Queres que lê? Aquelas coisas tão pirosas, não é? Sim, essas coisas tão pirosas, não é? Eu não me importo Porque eu acho que, pronto, Marco Paulo acho que é um artista nos nossos tempos que tem muita coragem Porque nos nossos tempos acho que não é a música que está no top, que está na moda Mas mesmo assim ele continua a atingir Então está no top, Marco Paulo é o artista que mais estudou em Portugal Pois, mas é preciso ter muita coragem para um artista português continuar a cantar aquilo que ele canta E conseguir atingir os sucessos que tem atingido Eu acho que seria uma questão de coragem se ele não tivesse o público que tem Eu acho que ele não tivesse o público que tem, não é uma questão de coragem É uma questão de coragem Ele pode cantar qualquer coisa porque aposto que o público que o ouve continua a ouvir Mas achas que ele sempre teve aquele público? Eu acho que sim 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 Desde desde que me lembro, Marco tem que ter um público que tem que ser A gente sabe que Marco Paulo tem um público bastante bem acompanhado E que é bastante específico Sim, mas ele não começou como um vedeta Marco Paulo foi criando um público Porquê que, por exemplo, Daniel Porquê que tu achas que Marco Paulo faz tanto sucesso? Tu gostas de Marco Paulo? Eu, por acaso, não gosto de Marco Paulo Mas eu acho que ele faz sucesso é porque Tu não achas como alguns indivíduos da vossa idade Porque Marco Paulo é fuleiro ou é peroso Nunca te disseste isso aos teus amigos Muitos indivíduos da minha idade cada um está cheio de gostos Há gostos diferentes Acho que a idade não escolhe gostos Sim, mas tu o que é que achas? Eu, por acaso, não gosto mas acredito e acho que por acaso muita gente goste E não critico Exato Não critico Mas normalmente os jovens Entre nós diz que ele é peroso Não Entre os jovens a opinião formada diz que ele é peroso Entre os jovens Mas isso aí é o que tu disseste à bocada Há muita gente diz que é peroso mas no fundo Se calhar tem que fazer uma música Se calhar tem que fazer uma música A imagem de Marco Paulo continua a ser o artista que tem mais discos de ouro Que mais vende e que faz concertos melhores Eu acho que ele vem tanto porque acaba por ser pronto-se uma música simples Tem uma mensagem simples em que toda a gente recebe Tanto ele como ele E a dirigida ao público muito específica Dinumera e esses também Eles vêm mesmo Mas espera aí, mas Oxano Eu agora vou-te lançar um desafio Como é que tu convencerias qualquer um deles que está aqui De que o Marco Paulo é bom? Eu não tento convencer ninguém que ele é bom Mas como é que tu tentavas passar a ideia do que tu gostas E porque é que gostas e de que ele de facto é bom É, comecei a gostar do Marco Paulo por influência mesmo Porque lá em casa a minha mãe gosto imenso do Marco Paulo Sou a minha mãe porque o meu pai também não é bom Mas pronto, eu acho que o Marco Paulo sempre Eu desde pequena conheço o Marco Paulo e desde pequena Eu gostei muito de ouvir o Marco Paulo Apesar de gostar de montes de grupos novos que estão no top agora E montes de cantores, por exemplo do Rui Veloso e tudo Mas acho que o Marco Paulo é um daqueles portugueses que não estão Então pronto, acho que a música dele não está na moda Eu principalmente acho que a música dele não está na moda Mas é uma música que transmite qualquer coisa de mais concreto Então como é que não está na moda e ele é o que mais vende? Não sei, também não... É como uma música... Mas o que é que tu gostas do Marco Paulo que ainda não me explicares? Ah... O que é que eu gosto do Marco Paulo? O que é que tu gostas do Marco Paulo? Eu também quero um hábito Espera aí, mas deixa-me só ver o que é que é Gosto das letras das músicas dele, gosto dele porque acho que é um homem extremamente atraente Gosto do Marco Paulo Eu não acho que é um homem extremamente atraente Eu acho que é um homem extremamente atraente É um homem que eu gosto do Marco Paulo E acho que é um homem que me faz o trabalho Gosto e gosto é gosto Mas o caso de Marco Paulo, ela ainda não olhou para mim Gosto não, desculpe, eu já olhei Mas e do calço? E do calço? E do calço? Gosto que é um homem que não desculpe, é aprender-se E do calço? E do calço? Mas uma pessoa cantando toda a vida a dizer que o Marco Paulo é muito bom, o Marco Paulo é muito jovem. Claro que queria cá dentro daquela imagem do símbolo de Marco Paulo. Sim, mas sempre ouvi dizer que o Marco Paulo é bom. Podes ter ouvido muitas vezes dizer que vende muito e, no entanto, não gosto dele. Acho que eu não preciso gostar. Posso até achar ele piroso, mas acho que tenho que respeitar a ideia dos outros. Não é por causa disso que agora vou obrigar todas as pessoas a não gostarem. O que é piroso para uns é ótimo para outros, não é? E na música, um bocado, a base é toda essa. Vocês respeitam os gostos dos outros. De vez em quando. Quer dizer... Pelo menos não é assim devia ser. Mas eu acho que não é assim. Por exemplo, no Liceu... Estou tremendo muito, entre aspas, pelo facto de gostar de Marco Paulo. Por vezes. E o que é que tu respondes? Mas por isso mesmo eu já evito de falar do meu gosto acerca do Marco Paulo. Prefiro falar em outros grupos que estão no top e prefiro falar dos gostos das outras pessoas. Mas eu acho que tu deves continuar a dizer que gostas. Mas porquê é que tu tens tanta vergonha de assumir costas do Marco Paulo? Não, eu não tenho vergonha. Eu assumo montes de vezes costas do Marco Paulo, mas... Pronto, acho que... Ela é inconsciente. Ela assumiu aqui que achava o momento. Antes de vocês optaram... Não, isso aqui. Não, isso aqui. Não, isso aqui. Eu acho que as pessoas fazem tanta polémica à volta de Marco Paulo. Eu, pessoalmente, digo, eu acho que o Marco Paulo não me atrai em aspecto de... Agora, eu acho que é indiscutível. E quem perceber um bocadinho de música, não é preciso muito, sabe que Marco Paulo tem ótima voz. Isto para mim, eu acho que Marco Paulo tem ótima voz... Mas não é isso que achas que é isso que faz um artista, o facto de ter ótima voz? Mas o que eu ia fazer? Não basta ser bonito, não basta ser... Porque há muita gente que é bonito que canta. Mas não basta ter ótima voz. Tem que saber cativar o público. Mas ele cativa. Chega-se à conclusão cativa, não é? Porque ele vendo os instrumentos... Ele não deve estar preocupado se as pessoas o acham pior ou não. Claro que não. É ver as letras que ele põe, as músicas que ele põe, como é que ele consegue... E, além disso, acho que as músicas para o público de lá estão super bem escolhidas. Sim, sim, sim. Precisamente, tu acabaste de dizer que gostas da voz, mas ouves Marco Paulo. Tu ouves Marco Paulo. Se eu ouvir, chego à conclusão e sou capaz de dizer... Olha, de facto, uma melodia bonita, uma letra bem escolhida, bem feita e tal. Agora, aquela coisa do Marco Paulo, maneira de vestir, maneira de andar, pegar no microfone... Isso iria começar, mas pronto, tudo bem, mas respeito perfeitamente. Se calhar se lhe fossemos tirar a maneira de vestir, a maneira dele representar ainda de tirar o microfone... É um rapaz romântico. É um rapaz romântico. É um rapaz romântico. O Marco Paulo é um dos poucos artistas que se veste o mais chefe possível. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que ele escolhe... Ele escolhe muitos artifícios. Sim, mas o Marco Paulo faz parte de uma grande família de música, não é? Tipo Roberto Leal. Mas agora, vamos voltar um bocadinho... É, não é? Vamos voltar um bocadinho atrás e outros tipos. A música clássica. A música clássica, teoricamente, muitas pessoas poderão achar que, pessoal, com a vossa idade não houve música clássica. Quero ouvir as vossas opiniões sobre música clássica. Por exemplo, a música clássica é chata, a música clássica não vos atrai nada... A minha música clássica atrai-me de vez em quando, mas tenho que reconhecer que ainda não despertei entre aspas para a música clássica. Ou isso, como já disse há bocado, às vezes a estudar, mas não é de chegar a casa a pôr um Mozart ou pôr qualquer coisa e pôr-me ouvir. Não. Aprecio, mas é o que eu digo, é só em determinados momentos e não é uma música que eu ouço que me apetece ouvir, que me apetece mesmo quando chego a casa e ligo o gravador e ponho o play. E todo mundo. Eu acho que a música clássica tem de ser mais difundida. Pelo meio dos jovens, porque houve um concerto de música clássica na Lubankham e a camada etária que eu vejo mais lá são os idosos, é a terceira idade. Então achas que a música clássica é música trapéria? Mas eu acho que não. Eu penso que não, porque a música, neste momento, a música clássica está a ser difundida pelas camadas mais jovens. A Orquestra Sinfónica Juvenil faz concertos no Maria Matos dedicados para jovens, são gratuitos. Chamam-se os concertos didáticos para jovens, gratuitos. Eu acho que é difícil. Como é que tu justificas então, Bruno, este afastamento entre os adolescentes e música clássica? Os adolescentes normalmente querem uma mensagem para criticar alguma coisa. E se a música clássica, os adolescentes têm respeito pela música clássica, porque sabem que é o tipo de música que conquistou uma posição diferente das outras. Primeiro não segue modas. Mas os adolescentes não sentem aquela energia que vem da música clássica, porque normalmente não vais perguntar a um rapaz de 16 anos, um rapaz, digamos que eu chamo, Prontos, pertence à minha camada etária. Olha, se tens de 16 anos gostas de música clássica. Por quê? Porque é diferente os jovens... Por que tu não gostas? Eu não gosto. Eu gosto, tenho aquele de ter certo respeito, mas é como ela só de vez em quando, ou nunca. Pois é, é aborrecido gostar só de música clássica, é isso. Uma pessoa que gosta só de música clássica é completamente monótono. Não... Eu, por exemplo, falo por mim. Eu tanto ouço uns Led Zeppelin, como tenho todos os álbuns dos Led Zeppelin, ouço os Deep Purple, e... Ouço todo tipo de música e música clássica. Eu acho que isso faz lembrar o meu pai, que adora música clássica, que adora Pavarotti e, no entanto, adora neste momento R.E.M. e Ruan Luís Guerra. E ando a ouvir no carro Ruan Luís Guerra e R.E.M. e sou preciso Paul Simon. Pronto, eu acho que é perfeitamente de espécie e é perfeitamente possível isso. Ouvir só um estilo de música, neste caso música clássica, acho que sonava perfeitamente mais do ativo. Eu acho que poucas são as pessoas que só, portanto, queriam aquela agressividade com os outros estilos de música, baseado na música clássica. E tu, ó João, tu só ouves heavy, art rock ou também clássica? Não. A música clássica e a rita-me. Por quê? Porque para já não transmite uma mensagem que a gente possa ouvir uma letra e compreender o que eles querem transmitir. Irrita, por isso. Irrita. Irrita e também são aqueles violinos. Não convida comigo. Não convida comigo. Mas sabes que há muita música rock com violinos, não é? Entende? É o uso que se mistura. Por exemplo, os White Snake já utilizaram certas faixas do violino, mas souberam apropriar o violino às guitarras. É que o piano também não gosta de ouvir piano, mas há muitos grupos de heavy metal que têm piano. Mas ele pode achar que a música clássica o irrita, tal como o Nuno pode achar que o heavy metal ou a Metallica irrita. E eu respeito o Nuno. E eu respeito as homenagens. Irrita a música clássica se não te dá uma mensagem. Que mensagem é que vejo o heavy metal? Acho que, se calhar, o facto... Eu percebo, de certas faixas, percebo que eles querem transmitir. Não só puterem letras? Vocês, por exemplo, aqui no meu quarto, já tem três dias que não ouvem heavy metal. Quando começam a levantar em casa, na rádio, passam uma faixa de heavy metal, logo à primeira hora... Ah, esquece o barulho? Desliguem. Mas não. Se a gente ouvir com atenção, tentarmos compreender, eles transmitem uma mensagem para toda a gente. Eu acho que existe também. Você consegue perceber qual é a mensagem? Eu consigo. Então, qual é a mensagem que o heavy metal transmite? Há muitas mensagens. Não tens assim uma mensagem geral? Há uma mensagem geral. Tentou cativar as pessoas a ver o que o homem está a fazer, principalmente ao mundo. João, mas diz, por exemplo, quando existem aquelas pessoas, como tu disseste, quando ligam a rádio ouvem uma música de heavy metal e criticam. Então, por exemplo, se tu clicares a rádio e vezes uma peça clássica, também te irrita, não é? Irrita, mas respeito se forem a ouvir. Eu acho, eu acho, voltando àquela conversa também. Acho que o problema é que o clássico... Eu acho que as pessoas não ouviram isso. Mas eu já expliquei porque é que eu não ouço a música clássica até o fim. Porque não tenho uma letra à partida e já não me cativo. Mas não é só a letra que entende? É só a letra que teus mensagens? Não. A música quando bem tocada, quanto a mim, música clássica não é bem tocada. Não, não sei. Isso é a música clássica. A música clássica é exatamente onde se toca melhor os instrumentos todos, é na música clássica. Por alguma razão, é uma música clássica. Você precisa tocar bem, por exemplo, pegar uma guitarra e fazer assim, pum 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 pum. Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que não é só a bateria. Eu acho que não é só a bateria. Mas não é tocar bem o instrumento. Não é tocar bem o instrumento. Se quiseres procurar um bom guitarrista, os melhores guitarristas de encontro-se nas bandas heavy metal. Sim, isso é verdade. Então não pode ser a comparação. Eu vou dizer, também não podes dizer que música clássica toca... é música mal tocada. Como é que pode ser? Como é que pode ser? Ele pode dizer que não gosta. Não, mas que é mal tocada não pode dizer isso. Não, acho que tem que chegar à conclusão é... Eu posso. Vocês podem não gostar, mas eu posso dizer. Pronto. Não está bem. Vai por causa disso. Mas repara, durante séculos e continuar música clássica pode ter pouca gente. Pronto. Que eu divido. Muita gente gosta de música clássica. Mas tu não gostas, irrita-te e muita gente irrita. Mas repara que continua e não é deixado de falar, não tem uma moda. O Heavy não penses que vai durar toda a vida. Vai. Eu acho que não. O Heavy metal. Desculpa. O Heavy também. Olha que o Heavy já vem. Desculpa lá. O Heavy metal. Ok, mas espera aí, espera aí. Oh, oh. Espera aí. Clássica irrita. Peguem o teu violino. Toquem um bocado num trecho de música clássica. E vais tentar dizer porque é que te irrita isto. Isso é bem mal tocado. Experimenta lá um bocado. O que é que te irrita nesta? O que é que vocês ouvem? Estamos aqui a bater na música clássica Já batemos no Marco Paulo Gostamos, uns gostam, outros não O que é que vocês ouvem? Não Estou usando heavy metal Por exemplo, estás muito calado aí O que é que tu ouves? Eu não ouço especificamente Não tenho nenhum gosto especifico Ou por rap ou por heavy Eu gosto de vários grupos Até posso gostar de uma música heavy Gostas de vários estilos? Estilos musicais? Sim Ana, e tu? Se tivesses que escolher um grupo atual Para ouvires o que era O jovem O grande Mas vocês ouvem sobretudo música rock? Sim Não Não Rodrigo, tu O que é que tu ouves preferencialmente? Preferencialmente? Bem Ultimamente Grande parte do tempo que eu dou Grande parte do meu tempo que eu dou à música É essencialmente fado O que é que tu vejo no fado? O que é que eu vejo no fado? Tu estávamos a dizer que não vejo nada no heavy metal Ou nem por exemplo no heavy metal O que é que tu vejo no fado? Eu não vejo que isso O que é que vocês veem no fado? Não, eu não vi nenhuma mensagem no heavy metal Há de haver num estilo de música que não tem significado para ti Digamos assim sempre Digamos essa questão O que é que tu vejo no fado que desperta tanta atenção? Bom, acho que o fado Para já Primeira coisa Em termos musicais E em termos nacionais O fado é uma das mais importantes Vias de transmissão da nossa cultura E da nossa tradição Achas que é bem tocada, não é? O fado Conforme a fado mal tocada É a fado mal tocada Mas achas que quando termina a música É sempre bem mal tocada Exato Ele sabe que ele me dava uma questão dos instrumentos Para mim o bom instrumento é o computador e uma caixa de ritmos E como é que te explicas que isso não seja um instrumento? A música industrial, o bals, por exemplo Não, mas pois era a questão dos instrumentos Eu pergunto agora Tu achas que o computador e uma caixa de ritmos é um instrumento? Seguido por uma voz? Se é um instrumento Claro, qualquer coisa serve para ser instrumental Exato Qualquer coisa serve para fazer música Se ligares num palio e bateres no chão Podes fazer música Mas é evidente por sempre Mas precisar ao valor que tem uma guitarra e uma viola clássica Não é? Não podes contar Sim, mas o que é que... Tu, por exemplo, para o fado? Agora tu até queres fazer um instrumento O fado... Primeira coisa O fado não é ouvido O fado é sentido E não se passa isso com todo mundo Essencialmente o fado não é ouvido Não se passa isso com todo tipo de música É uma música demais E tem que se passar por uma fase É como a música clássica Para se sentir como deve ser a música clássica Tem que se receber assim tipo um choque Para que se comeces a sentir Exatamente a mensagem que a música clássica transmite E o fado é a mesma coisa Exatamente É para qualquer tipo de música O fado é uma tradição Não há nada É indiscutível Não, mas repara Quando tens de começar a aprender a sentir o fado Era sentido e não ouvido Mas por exemplo Tu eu sei que Que estás fado Mas por exemplo é para ti Por exemplo Para mim Eu por acaso não tenho música Nenhuma especial Mas que qualquer pessoa Que esteja aqui presente Pode ter alguma música Perante a qual Sinta E não ouça Também Exato Eu acho que é um bocado Dúbio fazeres uma afirmação dessas Não Exato Eu acho que há bocadinho vocês estão a pôr a tradição do fado acima das modas que existem Eu por exemplo sinto o rap com um outro tipo de música Então eu estou em lança aí uma outra pergunta Vocês acham que a música moderna, atual, rock, tem pouca qualidade? Não Não Tem pouca qualidade acho Eu acho Não, não Não Não, acho que existe música atual com boa qualidade E outra com uma outra com uma quadrada Aliás como existe o fado bem tocado Achas que as novas tendências musicais Eu falo do Louse, do Rap, tudo isso